Vamos falar das emendas do relator, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje as ADPFs que apontam que as emendas do relator identificadas no orçamento com aquela rubrica RP9 ferem preceitos fundamentais da Constituição. São as ações 850 apresentada pelo Cidadania, 881 do PSB de bola e 864 apresentada pelo PSOL. Essa sessão está em andamento e a relatora do caso, que é a ministra Rosa Weber, que também é presidente da corte, nem começou a ler o voto ainda. Nesse momento, quem falam são os advogados. Olha aqui, vocês sabem que eu fiz aqui uma predição anteontem, ontem votei o assunto. Eu não acho que vai acontecer, simplesmente como alguns estão achando, o Supremo vai dizer é ilegal, acabou inconstitucional. Vamos botar um pouco de calma aí. Como eu bem disse aqui, não cabe a um desembargador, a um juiz federal, dizer se o exército pode ou não comprar tanque, certo? Como fez aquele juiz. Eu critiquei aqui. Sim. O que o juiz faz é o seguinte, a compra do tanque está adequada à lei ou não está adequada à lei? Fizeram, tomaram as decisões corretas, os procedimentos corretos para comprar tanque? Tomaram. Agora, não é papel do juiz dizer assim, ah, não, não pode comprar tanque não, porque nós temos outras prioridades. Para ele tomar essa decisão, ele que se candidate, sei lá, vire presidente da república, vire deputado, vá para a Câmara. Esse não é papel dele. E também não é papel, e aqui eu vou divergir de muitos colegas, enfim, eu não tenho medo de divergência, né? E eu odeio quando acho que o meu pensamento é como um combo de McDonald's, né? Se fica com o lanche, tem que ficar também com a batata frita, com o refrigerante, com... Não, eu não sou combo. Eu penso o que penso. Não cabe ao Supremo dizer como deve ser o orçamento. Não cabe agora, não cabia no governo Bolsonaro. Ao Supremo cabe, já que o nome do orçamento é orçamento público, fazer com que o seu orçamento público cumpra a lei. E a Constituição, no seu artigo 37, diz que a administração é pautada pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Um orçamento secreto cumpre a exigência da publicidade? Não. Da impessoalidade? Não. Da legalidade? Não. Da eficiência? Muito menos. Muito menos. Nós vimos uma cidade lá no Maranhão que arrancou... Cada cidadão teria arrancado 14 dentes. Seria uma cidade de banguelas. Para fraudar a notificação do SUS, para depois ter emenda do orçamento para compensar. Então, é claro que o orçamento como estava, era ilegal. Mas não era ilegal porque existe emenda de relator. É ilegal na sua execução. Então, vamos ver. E depois, aí o Supremo falou, olha, tem que dar publicidade e tal, tem que dizer qual é o deputado, qual é o senador. Aí inventaram um tal de usuário externo da emenda. Ah, o prefeito pode pedir, o governador pode pedir. Um sujeito lá, vocês lembram de uma santa casa que virou o rei das emendas? Ele tem mais emenda do que qualquer outro. Evidentemente, virou laranja de emenda. Então, aí, a LDO do ano que vem, a Lei de Direitos Orçamentários, já acaba com a figura do usuário externo, presta atenção, e toda emenda vai ter autoria. Toda emenda vai ter autoria. Então, ela deixa de ser secreta. E, claro, aí precisa ver se deixa mesmo. E, o Congresso elaborou um conjunto de regras para dar equidade à distribuição das emendas, que prevê o seguinte, 5% das emendas do relator são definidas pela Comissão de Orçamento, É um número absolutamente razoável, porque é um rearranjo, a Lei de Contas. 7,5% pela mesa da Câmara, 7,5% pela mesa do Senado, e, portanto, nós temos aqui 20% dessas emendas. E o restante, Bob Furuia, dois terços para deputados e um terço para senadores. Também, porque, afinal de contas, a Câmara é muito maior. Distribuídas essas emendas, segundo as bancadas. Então, você atende ao princípio da equidade, da proporcionalidade, você atende ao princípio da transparência, e aí precisa ver como é que se vai analisar a eficiência do gasto, para não gastar em besteira. De qualquer modo, mantém-se a exigência de 50% do dinheiro das emendas e irem para a saúde e para a assistência social. Se o Congresso realmente fizer isso, eu entendo, lamento por quem pensa diferente, que o Supremo não tem de se meter nessa questão. Mas, Reinaldo, você defende 19,4 bilhões para emendas do relator? Não! É um absurdo isso! Esse valor é escandaloso. Para vocês terem uma ideia, no orçamento do ano que vem, sabe quanto tem de investimento para o governo federal? 22 bilhões, 19,4 bilhões só de emenda de relator? É um absurdo! Mas, atenção, é o Congresso que define isso. Não pode o Supremo definir. E sabe por que tem isso tudo na emenda do orçamento? Porque essas foram escolhas que os brasileiros fizeram, infelizmente, direto ou indiretamente. Elegeram um presidente fraco, esse presidente fraco correu o risco de cair, e, para não cair, ele teve de se escorar no centrão. E, uma vez escorado no centrão, o centrão lhe impôs um preço para segurar a sua onda. Aí ele passou os outros dois anos e meio fazendo discurso golpista, sem correr qualquer risco. Porque, afinal de contas, o Congresso tinha aí o orçamento, que na época era, de fato, secreto. Então, está claro? Se, se o Congresso, isso tudo que eu falei aqui está num projeto de resolução, se o Congresso cumprir essas determinações, se houver as autorias das emendas, aí é preciso que haja o acompanhamento do gasto. Mas o acompanhamento do gasto é preciso, no caso das emendas do relator e das outras também, das individuais, de bancada, do gasto do governo federal, do gasto legislativo, do gasto de todo mundo. Não só nesse caso. porque não me parece razoável e vá o Supremo agora dizer como deve ser feito o orçamento. Assim como não me parece razoável que o juiz vá decidir se pode ou não comprar tanque. O Poder Judiciário tem que zelar pela legalidade dessas operações todas. E tem muita gente atacando o Lula porque diz assim, ah, o Lula criticou o orçamento secreto, bom, só faltava não criticar. Era uma aberração mesmo. E agora, então, ele deveria se lançar de peito aberto contra o orçamento secreto. Vocês estão brincando, né? Quem fala isso não entende nada de política. Está falando besteira. Zero de política. Vocês acham mesmo que precisando aprovar a PEC de transição e precisando ter três quintos na Câmara e no Senado, o Lula deveria se lançar de peito aberto contra a PEC? Contra o que chama orçamento secreto? Contra as emendas do relator? Isso é como pedir para inviabilizar o próprio governo. Então, está claro o meu ponto? Cumpridas essas exigências, eu acho que o Supremo não tem que se meter. Não cabe ao Supremo dizer se vai ter ou não vai ter emendas do relator. De maneira nenhuma. E sim, acho um absurdo você ter esse valor todo, 19,4 bilhões para essas emendas. Mas então a sociedade tem de ter um outro equilíbrio pelo caminho da eleição para definir essas coisas. Não vai ser o Supremo a cuidar disso também. Já tem as costas muito largas. já se ocupa de coisas demais. Não é? E, rei, acabou de ser encerrada a sessão de hoje no STF, terminadas as sustentações orais, e a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, definiu que a retomada do julgamento será na próxima quarta-feira. Não tem sessão amanhã, dia 8, porque é dia da justiça e não haverá expediente no STF. E mais, eu escrevi hoje de manhã também que pode acontecer de você ter ali um voto modulado. O que é um voto modulado? Vamos lá. Dado o artigo 37 da Constituição, então a Rosa, na condição de relatora, dar um voto estabelecendo condições para o cumprimento daqueles dispositivos constitucionais, envolvendo dinheiro público, porque é dinheiro público. sim, isso está sujeito à intervenção do Supremo, não tenha dúvida. Na moralidade do seu uso. Esse é o bom caminho, acho eu, para evitar conflitos.